Música Fala ai galera, beleza? Aqui os KKTM na área B galera Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como vocês baixarem o veículo spawner pro GTA San Andreas Que é um spawn de veículos, tipo Ah, eu tenho um veículo, eu quero muito ele, eu não consigo achar ele na rua Você pega e você baixa esse programinha, não é um programa É um mod, beleza? Então vamos lá pra instalação, beleza galera? Eu vou pegar aqui as coisas que eu vou precisar Simplesmente só desses dois, ó, do GTA e do programa Então vamos lá Ó, então galera, eu vou entrar aqui no site que eu vou deixar na descrição do vídeo Beleza? Aí vocês vão entrar aqui, aí vocês vão estar aqui nessa página assim, bem Do mesmo jeito que está aqui Aí vocês descem por baixo E vai clicar aqui em Downloads Ó, aí eu vou clicar aqui Aí vai precisar da livraria aqui, ó Se eu não vim pra cá, ele vai começar a baixar, ó Vocês cliquem e o meu já já está começando a baixar Eu, não, não dá mais pra cancelar É nóis, aí vocês fecham aqui o Google, já pode fechar Aí vai estar aqui, ó, o veículo spawner e o outro Aí vocês extraem ele aqui, ó, opa Vocês extraem aqui Espera aí, vai vir tudo isso daqui Sabe o que vocês fazem? O veículo spawner vai estar aqui Aí vocês tiram tudo isso daqui, que isso daqui nós não vamos ver Nós não vamos usar, na verdade Beleza, aí vocês pegam aqui Isso daqui nós Aí, vocês vão lá na pasta raiz do GTA A minha eu faço assim, se vocês não sabem Clico no botão direito no GTA Abrir o local do arquivo Então pronto, tá aqui, galera A pasta raiz do GTA Aí vocês vêm aqui na pasta Cleo Abre o arquivo aqui Eu vou deixar assim Aí, tá vendo aqui na pasta Cleo? Você entra nessa pasta e põe Aí vocês copiam esse arquivo e jogam aqui na pasta do GTA Ou vocês fazem assim, ó Vocês colocam esses dois e copiar Vem aqui perto do botão direito E clica e coloca colar Então cuidado pra não colocar em nenhuma pasta dessas Tá? Eu não vou coisar porque vai... Porque eu já coisei Beleza, galera? Então vamos lá Galera, eu vou passar aqui pra outro gravador Pra poder gravar o GTA San Andreas Beleza? Falou! Já volta aí! Beleza, galera? Voltei aqui, então vamos lá Ó, entrei aqui no meu GTA Vocês estão vendo? Não sei porque que meu carinha tá bugado Mas é nóis, ó Já fechou o GTA Aí vocês apertam 7 do teclado E aí vai abrir esse daqui, ó Vocês vão... Aí vocês vão espanando moto e moto e bicicleta Aí vocês vão apertar espaço pra poder coisar, tá? Aí é uma da Rukan Aí você vai apertando espaço Vou pegar aqui um carro que eu tenho aqui Qual que é? Essa aqui? Não, 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 não Então, galera É um... É um carro Vou spawnar ele aqui Beleza? Tem um LED Tem tudo aqui Agora eu só preciso achar ele Eu acho que ele tá aqui Não, não, não Pera aí, galera Eu vou achar ele aqui Tenho certeza Aqui, aqui, ó Ô, caramba Aí, ó Inferno Só que não Tem bastante carro aqui, ó Aí tem o kart Vamos entrar no kart Vai, vamos de kart Guardi kart É pra sair da frente, fi Bora, bora Não, mamão Cuidado pra não virar Uh Então, galera É isso o mod Simplesmente vocês pega E aí vocês usam Vocês spawnam os carros, beleza? Então é isso, galera Hoje vocês se inscrevem aí no meu canal Se você gostou do vídeo Dá um like também Compartilha nas redes sociais Facebook e tal E quanto mais vídeos Eu vou melhorando Tipo, eu vou colocar no meu Twitter Vou colocar no meu Instagram Vou fazer, colocar no Snap Beleza, galera? Então, é nóis Valeu, falou E até a próxima Valeu, falou Tchau 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 Tchau